A grande imprensa dá como um fato absolutamente natural que o ex-secretário do Tesouro Nacional, o homem que tem em suas mãos todas as finanças do país, vai ser sócio do Banco Pactual BTG, como diz aqui essa manchete do Globo, será sócio e economista-chefe do Banco. Ora, quem é o mansueto além de secretário do Tesouro? É o homem que chancelou aquela emenda 95 da Constituição que estabelece o teto de gastos. Amarrou, engessou o orçamento em mais de 20 anos. E o mansueto fez isso ainda no governo Temer. E ficou lá no Ministério da Economia com o Paulo Guedes. E agora vai para o Banco Pactual. E o Paulo Guedes, o que é desse Banco Pactual? Um de seus fundadores e antigo dirigente. Isso me faz lembrar de uma história da antiga ministra e presidente da República Dilma Rousseff, quando era ministra das Minas e Energia, esteve lá na Bolívia com o ministro das Minas e Energia da Bolívia. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, olha, eu vou viajar porque daqui a pouco eu vou ter de ir para Nova York. Vou passar o Natal com a minha família e ficar mais um tempo lá. E aí a ministra perguntou, mas se é ministro aqui e sua família mora nos Estados Unidos? Ela disse assim, olha, ele, não é no caso? Sim, moro lá, venho aqui de vez em quando. Assim está ficando o Brasil também, não é? Esse mansueto que deita falação todos os dias nas grandes redes de televisão. e é considerado um homem, uma espécie de mago das finanças. Ele vai agora para o BTG Pactual do Paulo Guedes, e que é um grande banco, e que segundo o ex-ministro e pré-candidato à presidenta, Ciro Gomes, acaba de comprar do Banco do Brasil uma carteira de 3 bilhões de reais, e pela qual pagou apenas 300 milhões de reais. E agora vai, esse mansueto vai para o Banco Pactual, ser seu principal dirigente e economista-chefe. Para onde nós estamos indo? A gente já abordou essa denúncia aqui do Ciro Gomes, neste espaço, mas primeiramente que a gente vai repetir esse pronunciamento do Ciro Gomes, a gente vai ver essa notícia de O Globo. Então fala que, segundo a instituição, ou seja, o BTG Pactual, ex-secretário do Tesouro, deve assumir em janeiro de 2021, após o fim de sua quarentena, como egresso do serviço público. Essa tal de quarentena parece que é só de quatro meses, não é? Mas tudo indica que ele já está lá mandando, por trás dos panos. Ele diz o seguinte, o ex-secretário do Tesouro será o novo economista-chefe do Banco Pactual, com início na função prevista para meados de janeiro de 2021. Segundo o BTG, Mansueto também será sócio do banco após cumprido o período de quarentena. Mansueto comandou o Tesouro Nacional no governo Michel Temer. Você veja aí, né? Ele chegou ao Tesouro Nacional com o golpe que derrubou a Dilma justamente com o Michel Temer e continuou lá com o Paulo Guedes. a partir de 2018 e foi mantido no cargo após o presidente Jair Bolsonaro assumir. Antes disso, respondia pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal do Ministério da Fazenda. Técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Mansueto chegou a atuar na campanha de Aécio Neves, PSD Minas Gerais, à presidência nas eleições de 2014 na elaboração do programa econômico do Tucano. Olha aí o dedo dele em tudo quanto é de neoliberalismo e de proposta neoliberal para o Brasil. Sua saída do governo era dada como certa desde o final do ano passado, mas só foi anunciada em junho. Em seu lugar no Tesouro, assumiu o economista Bruno Funchal em 15 de julho. Agora vamos ver o que diz o Ciro Gomes nesta live com o deputado André Figueiredo e o senador Randolfo Rodrigues. Eles agora, senador Randolfo, eu acho que é caso de uma denúncia criminal. Eles agora, o Paulo Guedes entregou 3 bilhões de reais de uma carteira do Banco do Brasil para o BTG, que é o banco que ele criou. Olha aí o que vocês estão me ouvindo. O Banco do Brasil tem uma carteira de 3 bilhões de reais de crédito, alega que esse crédito tem algum risco e vendeu essa carteira, sabe por quanto? Por 300 milhões de reais. O BTG por 300 milhões de reais. Estão roubando, mas estão roubando agora de embaçada para o nosso país. E não é possível que a gente fique calado diante de uma crise econômica com tal impacto na sociedade brasileira e no nosso povo machucado. Nesta mesma live, o Ciro Gomes havia falado sobre o Paulo Guedes novamente manipulando aquelas privatizações e sem cuidar do déficit público, que é o grande problema do governo atual. E ele disse que a grande imprensa praticamente não toma conhecimento do fato. Que obrigaria a gente a estar todo mundo debruçado sobre ela. Nem sequer sai essa conversa nos jornais. E quando a gente ouve falar, o Paulo Guedes sume, quando ele volta e diz assim, vou fazer três privatizações espetaculares em 90 dias. Olha o que o Paulo Guedes está falando. Vamos comparar. Privatização na hora dessa, o Brasil, nesse semestre de janeiro a junho, o Brasil perdeu 38 bilhões e 700 milhões de dólares de fuga de capital, o saldo líquido. Este é o maior fuga de capital da história do Brasil. Por quê? Porque está todo mundo vendo as besteiras que o Bolsonaro está fazendo e estão vendo que o Brasil está indo para o brejo com a economia. Portanto, a aversão a risco ao Brasil está num nível absolutamente grave. Ou seja, mal comparando, é como se a nossa economia fosse um quarteirão que está num grande incêndio. Vem bombeiros para todo lado e aí tem uma casinha ali na esquina que o fogo não chegou ainda. Vai ver, o Paulo Guedes está querendo botar uma placa de vênis nessa casinha. O que ela está valendo, pelo amor de Deus? Se o quarteirão todinho está pegando fogo e tudo indica que vai chegar na casinha, você vai vender a casinha, quem vai comprar, vai comprar isso por nada. Então imagina você botar para vender, numa hora como essa, o sistema elétrico brasileiro, a Eletrobras, transferindo para o capital estrangeiro o comando do regime de águas do país. Isso é um crime e não é possível que nós possamos aceitar isso acontecer. Eletrobras